Bom dia, gente. Hoje é quarta-feira, dia 9. Acho que é dia 9 de janeiro. E, gente, eu acordei agora. Agora é uma hora e eu tô falando bom dia, assim, eu acordei agora. Porque, gente, é o seguinte, eu estou postando vídeo no meu canal quase todos os dias, então eu tô indo dormir às vezes muito tarde. E aí eu deixo o vídeo programado e tal, pra lançar meio-dia, igual foi hoje, lancei vídeo com o Bielzal. Eu tô indo dormir muito tarde e aí eu extrapolo, né? Acordei agora. Mas hoje eu vou gravar com o Jackson, gente, vou gravar um pouco do meu dia pra vocês. Tô acabado, vou tomar um banho, escovar o dente e fazer o almoço. Deixa o like, me segue no Instagram e no Twitter. E é isso, vamos ver o que vai rolar hoje, nesse dia incrível. Bom dia, amiga. Bom dia, amiga. Amiga, foi dormir que horas hoje? Hoje eu vi três horas, acurei nove, estando verde da porra da mansão. Gente, a Douglas tá trabalhadora demais, né, amiga? Sim, filho da foda, quero dinheiro, ó. E a Marcele com dois L's? Oi! Nossa, eu tive um sonho, vou te contar. A comida, é? Não, não foi com você, mas você vai gostar. Mas eu não posso contar aqui, vou contar o sonho pra ela. O que você achou do sonho, Marcele? Não liga, seria muito o meu sonho se fosse realidade. Olha que coisa grande. Sim, amiga, eu amei. Ai, gente, socorro, é cada vez o que a gente tem, né, mas enfim. Vai filmar o carro e você tá de fora. Gente, a Marcele tá fazendo xixi. Vocês não fazem urina? Eu tô tomando aqui um bolo, ó, tô louca. Tô tomando aqui um bolo porque é essencial pra quem acordou agora. É essencial pra quem acordou na larica. É, pra quem acordou com aquela fome de dragão. Marcele, sabe o que tá acontecendo? É que eu tô fazendo meu teste de gravidez, é o primeiro xixi do dia. Tem que soltar o primeiro, depois pega o restinho e... E bota no teste. Amiga, deu dois. Deu, amiga? Deu dois. Mostra. Dois pontinhos, um aqui e o outro aqui. Parece um L e um T, né? Mas é dois, é positivo. Tô grávida! Você vai tomar chá? Não, dessa vez eu quero. Dessa vez você quer teu filho, milagre, não vai tomar chá abortivo? Gente, eu acabei de tomar banho e eu percebi que eu só tenho essa camiseta. E eu só vou usar ela mesmo, gente. Se vocês estiverem incomodados, mandem camisetas pra mim. Olha que legal, né, amiga? As pessoas podem mandar coisas pra gente. Pode mandar. Pode mandar. Só não sei como eu vou passar o interesse, né? Porque... Se você tiver uma loja... É, se você tiver uma loja, sabe, quiser uma... Manda pra mim, sei lá, manda um boné bonitinho. Ou deixa eu escolher uma camiseta, um short, um sapato. Você manda pra mim, eu divulgo, meu amor. Eu sou um amor de pessoa. Ai, eu vou passar um negocinho no meu cabelo agora, gente. Só pra... Porque tá triste, né, amiga? Olha isso. Deus do céu. Isso que eu vou fazer gelada. Ah, vai se fuder. E você, tá fumando de novo, Marcele? Você tá fumando. Ela vai vir aqui fumar, fumante. Não tô fumando, não. Safada. É, mentira. É, a Marcele é assim, gente. Não tem jeito, não. Eu vou passar isso daqui, depois eu vou passar chapinha no meu mega hair. Pra gente ver se dá um jeito. Que isso, meninas? Ai, ela vai jogar lá embaixo, gente. Olha ali. Só fica com as pernas mesmo. Olha a perna aqui, na cabeça, lá embaixo. Ai, eu... E você gritando, moça, socorro! Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu e a minha amiga Douglas, né, amiga? Estamos ansiosíssimas por dia 20 de janeiro. Porque... O que vai ter dia 20, amiga? O que vai ter, amiga? O maior encontrinho. A gente vai fechar o MASP, hein, amiga? Aí vai só 20 pessoas o encontrinho. Vai fechar, deu jeito? Vai fechar. Ó, dia 20 de janeiro agora tem encontrinho. Às duas horas lá no MASP. Gente, ó. Quem lá na Avenida Paulista, de graça. Tá bom? É só chegar lá. A gente vai estar lá. É um domingo. Chama as amigas, chama as irmãs pra ir junto. E vem, gente. Vem, 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 Vita Lovers. Vocês vão encontrar a mansão das POCs. Mas só se você levar presente, ó. Olha, eu quero presente. Mas pode ir sem presente também. Você pode ir sem presente. Mas olha, eu tô precisando de calçado, camiseta, uma capinha de iPhone X e um quilo de anime. Aquelas. Gente, é o seguinte. Quem quiser levar cartinha, leva. Quem quiser levar presente, leva. Mas, ó. O importante é a presença de vocês. Quanto mais pessoas, melhor. Entendeu? Dia 20 de janeiro no MASP, duas horas da tarde. É um domingo totalmente de graça. E é isso. Militamos. Menina, ó. Tô fazendo um arrozinho aqui, ó. Só um pouquinho. Um pouquinho de salada também. Que isso, Marcele? Gente, a Marcele tá comendo um pouco engasgoda, ó. Olha, ela comeu a forma inteira. Gulosa. Não deixou nem pra mim. Ah, mas entalou, não. O quê? Entalou. Entalou. Toma suco, louca. Doida. Essa Marcele é louca, viu, gente? Enfim, meninas. Tô aqui fazendo o almoço. Já, já, eu acho que eu vou ir lá buscar a Jackson na estação. Ela vai chegar, a gente vai gravar vídeo e tudo mais. E parari, pararô. Quem é a Jackson? Minha amiga. Que amiga? Minha amiga youtuber. Eu sabia que você tinha amigos. Você não tem que saber de nada aqui. Eu lhe devo satisfação, meu amor? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Minha amiga tá pronta, agora eu vou assistir o xerife do consumidor, xerife não, patrulha do consumidor e esperar as meninas aqui pra assistir comigo. Vem, amiga, pega a comida lá pra gente assistir. Que padrão. Eu vou te desligar o padrão. Que padrão. Tem energia. Não vai? Te bato. Oi, gente, olha, encontrei o Jackson antes de estar aqui. Sigam ele, você tá quase 50 mil, hein? Quase 50 mil, gente. Vamos ajudar ele a chegar em 50 mil. E aí, amigo, tá de boa? Como é que foi a viagem? Você saiu da sua casa que horas pra chegar aqui? Nossa, não saiu meio-dia, gente. Sou do interior, tô aqui na cidade grande, meus filhos. Agora são que horas? Nossa, vamos ver. Você saiu meio-dia? 4 e 18. Gente, tá muito longe. Vamos viajar, gente. Tô passada. Tirei até meu passaporte. Hoje a gente vai gravar vídeo juntos pro nosso canal. Sim. E agora eu vou pedir Uber pra gente ir lá pra casa. Vai conhecer hoje a Mansão das Fox. Que linda. Olha o cabelo. Gente, chegamos aqui em casa. Amiga, não repara na bagunça, tá? Porque não deu tempo de arrumar. Eu já tava aqui assistindo o Celso Russumano. Nossa. Com as meninas, entendeu? Deixa eu falar se tá com fome. Porque eu já deixei comida pronta também. Sério? Meu Deus. Amiga, essa madrugada foi de me tardíssimo. Gravando e editando o vídeo. Tá muito calor, amiga. Não dá. Tá muito quente. Tá muito quente. A gente ligou aqui, já tá arrumando as cores. Já que você tá ali. A gente achou o que a gente vai gravar na internet. A gente vai gravar uma tag, sabe? Uma coisa bem... Não tá escrito nas estrelas, né, amiga? O calor que tá aqui. Muito calor. Meu Deus. Olha isso, gente. Vocês não têm noção. Tô muito quente. A gente vai gravar agora pro meu canal. Responder umas perguntas aqui. Ó a gambiarra do microfone. Ai, que saco, né? Mas a vida é feita de momentos, né, amiga? Exatamente. E nesse momento, a gente tá com a gambiarra desse microfone. Agora a mamãe vai olhar aqui no armário pra ver o que a gente precisa comprar, que a gente vai no mercado. Mas olha, eu acho que falta tudo, porque a gente não tem nada aqui. Precisa de tudo. Chegamos no mercado, né, amiga? Sim, mora, garoto. A gente veio rapidinho, amiga. Vamos. Vamos. Pegou a patrulha do consumidor. A patrulha do consumidor, eu amo. Olha, eu amo, amiga. O cara quase foi atropelado na minha frente. Ele falou no celular, atravessando na frente do carro. Você acredita? Ficou no celular, quase foi atropelado. Gente, a moça tá gravando um vlog do dia a dia dela na moção. Então vão lá assistir, tá? E da minha amiga Vini também, hein, gente? Não esquece. No meu caso, eu tô filmando nossas compras. Ela vai filmar o dia inteiro, vamos lá. Porque a minha amiga é muito militante. A todas as blogueiras aqui. A gente só blogueira, sai do meu caminho. Duas horas depois... Gente, compramos aqui as coisas, né, Vinícius? Compramos, filha. Filha, filma ali nossa compra de princesa. Eu vou filmar. A gente comprou um monte de coisa. Só que aí, agora é a hora do cartão. E se o cartão não passar, Vinícius, o que vai acontecer? A gente vai embora chorando. Eu choro, sai correndo. Eu falo, eu não tô com ele. Eu vim porque eu sou fã. Eu vim porque eu sou fã. Eu vim pra tirar uma foto e fui embora. Agora é a hora, minha filha. Será que o cartão vai passar? A Dougal tá digitando a senha. Vai passar ou não vai? Vai passar? Vai passar? Já passou. Foi, filha. Passou, filha. Ai, ainda bem que a gente não vai ter que colocar tudo no lugar de novo. Eeeeh, peruão. Vamos embora de peruão. Que medo, mas tal. Gente, a gente vai embora de peruão. Que não é viadinho. Exatamente. Aqui as compras no Côte do Moço. Outro que não é funcionado. Tem pedra de celular. Eeeeh... A gente vai botar de peruão, gente. Ah... Vamos! Vamos pra praia? No peruão do moço? Vamos pra praia. A gente vai na pracinha, né? Tomar uma Skull Beats, meia-noite. Uhum. E torcer pra não ser assaltada. Ah, no final, eu gostei. Que é a amiga que vai levar o celular. Ah, eu vou levar. A Douglas também vai levar. Eu vou levar. Eu vou levar. Eu vou levar. Eu tô com medo. Eu vou levar porque eu não paguei seguros de furto à toa. Todas as grandes finíssimas indo na pracinha bebê Skull Beats. Que horas são, gente? Alguém mostra o celular aí? Corta! Mostra aí o celular, gente. Com horário. Tá guardado. Cadê? 11h43, gente. A Jackson tá indo com a gente pra pracinha. Que medo de ser assaltada. Detroit Order. Que que é isso? Sua verdade é o desafio. Qual é, amigo? É o bruguinho. Não, é... Olha aqui. Parece que a gente tá fazendo luar o satânico. Parece mesmo aqui na pracinha. Yuri, verdade é o desafio. Então pergunta pra mim. Verdade. Não, tem que ser o desafio. A Marcele tá recebendo. Não quero desafio. Pode perguntar. Aproveita pra perguntar as coisas. É verdade que você transou. Vamos fingir que a gente é bruxa e começar a falar coisas de bruxa? Vamos. Pedras de cemitério. Pedras! Pedras! E vai ser de... A gente achava que ia estudar do discício. Pedras de cemitério nessa porra. Gente, as casas ali. Não! Gente, olha lá. A bruxaria. Pra confirmar. Pra confirmar. Ai, não dá aqui, gente. Você tá naquele bancalinho. Tá muito calor. Vamos sentar em outro lugar. Vamos girar, gira. Vamos sentar aqui, ó. Vamos no brinquedo. Gente, a Douglas vai quebrar o brinquedo. Amiga, vai. Bem forte. Eu não quero ajuda. Vai. Uh! Vai, Marcelo. Vai, Marcelo. Mais alto que você conseguir. Ai, botando meu rosto. Olha lá. Quebrando o parquinho. Vai ser o nome do vlog. Vai ser o vlog. Quebrando o parquinho. Quebrando o parquinho de madrugada. Meu Deus, Douglas. Isso daí vai estourar. Amiga, vamos ali no brinquedo subir todo mundo. A gente vê se a gente consegue quebrar. Aquele ali que parece um cavalinho. Vamos. Vamos quebrar? Vamos quebrar a casinha. Vamos quebrar a casinha. Meu Deus, ela vai cair, gente. Era a antiga mansão. Era a antiga mansão. Era a antiga mansão. Errou, é mesmo. Vem aqui. Entre, gente, nos seus quartos. Cada um no seu quarto. Vai, Marcelo. E vamos malhar a perna? Vai. Que bozo você, Caio. Calma. Ai, meu Deus. Caio, amorinho. Caio, amorinho. Caio, amorinho. Caio, que vai cair no chão. Vamos, vamos. Agora a gente tá brincando no zap, 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 zap. Eu não vou fazer a volta, não. Vou cair, amiga. Você vai cair do zap, zap, Douglas. Ele vai fazer a volta. Não faz por causa... Ele faz? Amiga, você vai cair. Você vai cair. Olha onde ele faz. Olha ali. Se é louca. Vai, zap, zap. Vou fazer o zap, zap. Faz, amiga, até você cair. Vamos embora? Cansaram? Nossa. Amiga, o espinho, louca. A gente vai embora. A gente já vai embora, entendeu? Porque já tá bom. Chega de fazer exercício por hoje. Filha da puta! Desgraçada! Puta feia! Fala, Marcelo. Tem dois, gente, passando... Ah! Ah! Estrega na sua cara de puta que você tem. Varada! Nossa, que susto! A Marcelo é a própria varada, mas ela tá bebendo. A Marcelo morre de medo da varada igual eu. Aquele bicho do Hopi Hari. Gente, eu estou aqui editando este vídeo neste momento. E aí eu esqueci, gente. Eu acabei de perceber que eu não terminei o vlog. Eu vou terminar aqui, ó. Se você gostou, deixa o seu like. Compartilhe com seus amigos. Me segue no meu Instagram, no meu Twitter, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!